Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sika, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se já, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like maroto pra eu saber que você gostou desse vídeo e poder trazer mais conteúdos como este. Bom gente, hoje é um vídeo de testei, oba, testei. Mas antes, vai lá me seguir no Instagram, se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui na tela arroba Sika Real e na descrição também o link pro meu Instagram, tá gente? Porque lá eu sempre tô falando com vocês, respondendo perguntas, postando fotinhos, diquinhas e tudo mais. Então me segue lá arroba Sika Real. Bom, hoje eu vou falar de uma linha maravilhosa pro cabelo, uma linha de nutrição de uma marca nova aí no mercado, que é a Mr. Hair, gente. Vou começar aqui falando do shampoo e do condicionador. Vou testar hoje pra vocês essa linha Mega Nutrition, que é uma linha de nutrição. Então eu tô aqui com o shampoo e com o condicionador, tem a máscara também. Bom, o shampoo é essa embalagem aqui linda, tem 250ml, o pH dele é 4,5ml e ele promete um brilho e nutrição intensa pro cabelo aí. Os ativos do shampoo é whey, protein, colágeno e pantenol, até aqui na embalagem. Então dá pra usar bastante. O condicionador, é essa embalagem aqui, tipo bisneguinha, opa. O pH também é 4,5ml do condicionador, a embalagem tem 200ml e eles, e eles não. Eles. Tem mix, proteína, queratina, manteiga de carita e colágeno, tá gente? Aí o condicionador vai promover nutrição pro cabelo, reposição da massa, força e brilho, vai evitar a queda e vai dar um tratamento intensivo aí pro nosso cabelinho. Juntos também tem a máscara que eu recebi pra testar aqui, opa, que é esse potinho aqui. A máscara tem 200ml, tá? Dá pra usar bastante também. E essa máscara aqui, gente, tem mix, proteína e colágeno, queratina e manteiga de karité, tá? Lembrando que toda a linha aí, né, da Mr. Hair é livre de sal, de sulfato e de corantes e de óleo mineral, tá gente? Além de que os produtos não são testados em animais, que é muito importante, né? A gente ajudar aí a salvar nossos animaizinhos. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Lembrando que no final do vídeo tem surpresinha pra vocês. Então fiquem ligados até o final do vídeo e bora lá pro passo a passo. Tchau, tchau. Bom, gente, voltei. Aí, o que que eu fiz? Depois que eu retirei a máscara, né, eu fui lá e enxaguei tudo e finalizei com o condicionador. Ó, eu fiz uma escovinha aí no cabelo e um babyliss aqui pra dar umas ondinhas no cabelo. Meu cabelo tá super soltinho, gente. Tá com brilho maravilhoso, o cabelo tá muito gostoso, tá macio. E o cheiro dessa linha, gente, é maravilhoso. É muito bom o cheirinho. Meu cabelo, ó, tá super soltinho. Vocês tão vendo aí, né, ele tá bem molinho, tá soltinho, com bastante brilho. E meus cachinhos ficaram lindos. Então meu cabelo tá hidratado, né, um cabelo hidratado vai deixar aí o nosso cachinho aí com o babyliss bem mais bonito. Bom, gente, então tem surpresinha agora no final. Então quem for lá no site, vou deixar o site aí na tela, gente, pra comprar essa linha maravilhosa. Vai ter desconto, lógico que vai ter desconto. Usando o cupom CICA10, eu vou deixar o site aí na tela, tudo bonitinho, na descrição do vídeo. Usa o cupom CICA10 que vocês vão ter desconto especial pra comprar essa linha maravilhosa. Eu não mostrei pra vocês a consistência do condicionador, né, porque eu não mostrei passando. Mas, ó, o condicionador é esse aqui. É bem gostosinho mesmo quando a gente finaliza com o condicionador do cabelo, que já estava macio com a máscara e fica mais desmaiado ainda. Então, gente, super aprovada essa linha, como eu falei pra vocês. Além de ser maravilhosa, o cheiro é muito bom, né, porque eu amo produtos de cabelo que deixam o cheirinho gostosinho no cabelo. Então, super aprovado. Mr. Hair, muito obrigada por ter enviado os produtos pra testar. Como eu aprovei, como eu amei e gostei, resolvi compartilhar com vocês. Então é isso, gente. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Vou deixar tudo aí na tela. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau.